Olá, nós do Grupo MSA nos sentimos muito honrados em participar do programa Comparador que acontece simultâneo à feira Movelpar, aqui em Arapongas, no Paraná. Nós, Grupo MSA, empresa genuinamente paranaense, estamos muito contentes em participar desta ação organizada pela Brazilian Furniture e promovida pela Abimóvel e Apex Brasil. Sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade tanto de estreitar as relações comerciais com compradores de todo o mundo, mas também, principalmente, de fortalecer o nosso processo de exportação, hoje, em grande expansão, fazendo a exportação para países do Mercosul, América Central e também para América do Norte, Estados Unidos. Muito obrigado à Apex, Brazilian Furniture e também à Abimóvel.